...entrar que você vai gostar. Loucura nas alturas! Um menino de apenas oito aninhos de idade pode entrar para o livro dos recordes, Guinness Book. Ele conseguiu uma proeza de tirar o fôlego, principalmente pra quem tem medo de voar. Tem um aqui que pela de medo de voar. Hã? Cidadão ali, ó. Pela de medo de voar. Esse cara não anda nem escada rolante, que ele passa mal a escada rolante. É verdade ou não é? Diz que morre de medo de escada rolante. Tem de escada rolante e morre de medo. É, ué, tem que dar mão pra ele na escada rolante do shopping ali pra ele subir. Não sobe escada pra tocar luz, lâmpada, não sobe e não faz nada. Pela de medo. Vamos saber? Olha só, pra quem tem medo de voar, medo de altura, balança o menino de oito anos de idade aí. Tiger Brewer se amarrou a asa do bimotor de seu avô e voou a uma altura de 304 metros, numa velocidade de 160 quilômetros por hora. Foram cinco minutos de muita tensão. O garoto disse que sentiu medo, mas que repetiria tudo de novo. Tiger é o mais jovem aventureiro a voar do lado de fora de uma aeronave. O recorde anterior tinha sido batido por um menino de 11 anos em 2001. Vô, hein? Isso é que é vô. Mete o moleque na asa em cima do avião, amarra o moleque lá e deixa o moleque. O pai e a mãe tem que ter muita confiança no voo e no avião também, né? Isso é que é avô, rapaz. Tem avô que leva o menino pra comer pipoca na praça. Tem avô que leva aí o moleque pra jogar bola. Tem avô que leva o moleque pra andar de carrinho de bate-bate em parque de diversão. Esse aí não. Esse leva o moleque pra ficar amarrado na asa do avião lá em cima, né? A 300 metros de altura e não sei quantos quilômetros por hora. É mole? 150 quilômetros por hora. É brincadeira. Tem cada um que eu vou te falar. É dar muita sopa pra azar, você não acha? É fazer, é proporcionar as coisas erradas. Esse aí eu vou te falar. Bom, mas cada um tem a sua cabeça, né?